Hoje pela manhã, uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Estado discutiu a atual situação das contas do Estado. O Amazonas apresentou até agosto um aumento de arrecadação de mais de 400 milhões de reais. A receita estadual ficou em 7 bilhões de reais contra 6 bilhões e 600 mil no mesmo período do ano passado. Isso indica que vai ter uma disponibilidade maior dos recursos do Tesouro para fazer frente às insuficiências orçamentárias. No primeiro relatório de 2019, foi destacado a necessidade do reequilíbrio das contas públicas para evitar atrasos salariais. Tefes que poderia passar de um bilhão de reais até o fim deste ano. Segundo o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, mesmo com o aumento da receita, o governo ainda precisa conter as despesas. Nós estamos vendo uma melhora na receita. Com essa melhora da receita, se houver uma diminuição na despesa, facilmente vai ser equilibrada as contas do Estado. Indicadores fiscais do segundo quadrimestre apresentados na Assembleia apontam que a maior fonte de despesa do governo foi com o funcionalismo público. 51,11% do total, sendo que o limite é de 49%. Para este deputado, a maior falha está na contratação de empresas terceirizadas. O Estado paga a empresa, a empresa não paga o pessoal. O pessoal vai na Justiça do Trabalho, reclama contra a empresa e chama o Estado como líder de consorte. Aí a Justiça do Trabalho condena o Estado. Para voltar ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo apresentou duas leis, uma emenda constitucional e um decreto, que prevê o recadastramento de todos os agentes públicos em um único estabelecimento bancário. Com isso, a expectativa é de redução da despesa com o pessoal. A audiência desta quarta-feira é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga a Secretaria de Fazenda a divulgar a situação fiscal do Estado no quadrimestre anterior. Para os governistas, o relatório apresentado pela Cefaz foi positivo. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou de uma audiência pública em Brasília, onde falou sobre o desmatamento da Amazônia. O evento foi marcado por protestos. O ministro Ricardo Salles passou boa parte da manhã no Congresso Nacional. Teve que dar explicações para os deputados na Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Ele ficou três horas aqui e colocou a culpa do problema nos governos anteriores. A audiência contou ainda com um protesto inusitado. Um jovem entregou ao ministro do Meio Ambiente um troféu. Disse que era o prêmio de exterminador do futuro. Depois, Salles saiu antes da discussão terminar. Faltavam quatro deputados inscritos. Falou que tinha um compromisso. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram que o desmatamento na Amazônia brasileira vem avançando. Praticamente dobrou de janeiro a agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2018. Passou de pouco mais de 3 mil quilômetros quadrados para cerca de 6 mil quilômetros quadrados. Nos últimos meses, as queimadas na região ganharam repercussão mundial. Em setembro, o Amazonas foi o único estado da Amazônia Legal onde as queimadas ficaram acima da média histórica no mês. O deputado federal Zé Ricardo falou que falta fiscalização. E o secretário de saúde do estado, Rodrigo Tobias, apresentou hoje o relatório de ações da pasta aos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Saiba mais no nosso Giro Político. O secretário de Estado da Saúde, Rodrigo Tobias, faz nesta quinta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa, a apresentação do segundo relatório quadrimestral de prestação de contas da saúde em 2019. A audiência pública é uma iniciativa da deputada Mayara Pinheiro. E a Câmara Municipal de Manaus aprovou a concessão do título de cidadão de Manaus ao poeta Dori Carvalho, que é paulista da cidade de São Joaquim da Barra, mas vive em Manaus desde o início dos anos 80. Dori atuou como livreiro, ator de teatro e agitador cultural. E o Tribunal de Contas do Amazonas reprovou as contas do prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto, referente a 2012, na primeira gestão dele. O conselheiro Júlio Pinheiro condenou o Peixoto a devolver aos cofres públicos o valor de R$ 25,5 milhões por mais de 40 irregularidades observadas. Esse caso de Itacoatiara é exemplar de como os gestores públicos do interior precisam ser fiscalizados com lupa e constantemente. Distante dos órgãos de controle, eles fazem o que bem entende com os recursos públicos. Para termos ideia deste samba do crioulo doido, somente na primeira semana deste mês de outubro, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado impuseram a ex-gestores a obrigação de devolver quase R$ 100 milhões. Com este valor, dá para construir e equipar um novo Francisco Mendes e ainda sobraria um troco para construir o Delfim Nazis, duas das maiores unidades de saúde do Estado. Agora, mais importante do que retomar esses valores é o cidadão daí desses municípios conhecer a malversação dos recursos e, nas eleições, negar a esses políticos votos que muitas vezes são devolvidos aos mesmos cargos que ocuparam. Uma boa noite. Você acabou de ouvir o comentário do jornalista Gerson Severo Dantas. E veja no próximo bloco a história de três primos que foram presos suspeitos de matar o próprio tio em janeiro deste ano. E na tela você confere imagens do Teatro Amazonas, onde daqui a pouquinho vai ser dada a largada do Festival de Teatro da Amazônia. O Jornal em Tempo volta já. 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 Tchau, tchau.